Muito bom, muito bom, muito bom. Estamos ao vivo em todas as plataformas agora, galera. Vamos lá. Para quem ainda não acompanha, transmissão ao vivo também no Instagram. Beleza, vamos lá. Boa, ao vivo em todas as plataformas agora para o nosso Notícia do Cão. Vamos lá, eu tenho alguns avisos para fazer para vocês que são o seguinte, né? Nós estamos na nossa 18ª... Ah, não, primeira coisa, se vocês me ouvem bem e me veem bem, deem uma curtida aí, deem um like, manda um joinha, manda um tá certo, tô ouvindo direitinho aqui para eu saber se tá tudo bem aí com vocês, beleza? Escrevam aqui nos comentários também, tá? Uma outra parada. Para quem for aluno, o MCI já sabe qual a hashtag deve usar, né? Alunos do Manual do Cão Ideal, vocês já sabem a hashtag de vocês. Então, usem ela aqui na nossa live do Notícia do Cão. E hoje, galera, é o primeiro dia que eu vou fazer... A live Notícia do Cão é o seguinte, para quem não sabe o que acontece nessa live do Notícia do Cão, ela é uma live todas as quintas-feiras, às 15 horas, que eu faço aonde... O que que ela acontece? Eu pego uma notícia que ou um aluno ou um seguidor ou uma notícia que eu achei interessante durante a semana e eu abro ela aqui para a gente, a gente desmiúça ela, vai volendo e a gente vai interagindo, principalmente, né? Vai interagindo a cada... mais ou menos cada parágrafo eu vou dando os meus pitacos e vocês vão dando os pitacos de vocês nos comentários, tá? Então, essa notícia do Cão, ela é a 18ª edição, foram 17 edições e essa daqui é a 18ª, tá? Com uma novidade hoje que é... Estou ao vivo não só para o YouTube, tá? O Notícia do Cão, ele acontece, ele aconteceu durante 17 edições no YouTube e essa é a primeira vez que eu estou fazendo esse ao vivo para todas as plataformas. Então, nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e também no Instagram. O Instagram é essa câmera lateral. Galera, estamos juntos, tá? Só que a câmera aqui de vocês é diferente da câmera que está aqui. Mas a parada é a seguinte, tá? Então, eu vou abrir a matéria aqui. A princípio, o meu maior meio de interação e aonde eu consigo mais visualizar, sem dúvidas, vocês, eu vou manter a minha audiência, que é a audiência da galera do YouTube que eu já venho fazendo há 17 semanas. Se eu conseguir, eu vou abrindo as outras plataformas para ver as mensagens de vocês durante e rola aqui o ao vivo do Notícia do Cão, beleza? E nessa semana, o que aconteceu foi o seguinte. Eu estava... Eu tenho aqui... Eu vou mostrar para vocês. Não consigo mostrar, mas eu tenho aqui... Eu fiz um grupo aqui no Telegram, né? Onde toda a galera vai me mandando as mensagens. Toda a galera vai me mandando as mensagens e todas essas mensagens com as notícias eu vou colocando aqui nesse grupo que eu montei aqui para mim. Então, é um grupo que está eu sozinho e a Anne também, né? Porque vira e mexe, ela encontra uma notícia e ela me manda. Nesse momento, ela acabou de mandar uma aqui. Bem interessante. Pode ser a da semana que vem. Mas eu encontrei uma no meio do caminho que eu achei mais interessante do que as que a gente tem aqui. Então, eu vou tentando fazer essa sequência, né? De tipo, de ir colocando na frente aqui vai sendo mais interessante. Só que essa daqui que eu encontrei ela está dividida em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ela é uma notícia grande, tá? Que ela está dividida em oito subnotícias. Então, pode ser que a gente faça esse notícia do cão de hoje dividido em dois, tá? Porque o horário que eu tenho definido para vocês aqui é de uma hora, de até, no máximo, uma hora. Não mais do que isso. Então, passado disso, eu não fico mais até porque fica chato para mim e fica chato para vocês. Então, vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Vou disparar aqui em todas as mídias sociais, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui foi a notícia para vocês acompanharem aí. Facebook e a notícia para vocês acompanharem aí. Facebook e YouTube. Beleza? O que é essa notícia? Ela é uma notícia que fala o seguinte. Esportes para cães, tá? Galera do Instagram, eu não consigo mandar a notícia para vocês porque eu não estou conectado aqui. Eu tenho que sair, entrar aqui e tal. Deixa eu... Não, não, não. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu consigo sim. Pera aí. Galera do Instagram. Pera aí, pera aí. Eu vou mandar para vocês, Instagram. Segura aí. A notícia qual a gente vai ler agora aqui. Pronto. Copiar o link. Aí eu venho aqui no Instagram. Pronto. Ah! Foi aí. A notícia que a gente vai interagir é essa, tá? Não contem muito comigo aqui. Se vocês quiserem interagir mais comigo, é mais fácil pelo YouTube. Yuri, já está ligado? Já participou já também? A galera que participa no YouTube. Eu estou aqui com vocês, viu, gente? Vocês são minha prioridade. Estão comigo há 17 semanas. Então, estamos juntos. Beleza? Então, a notícia que eu escolhi foi uma notícia que fala sobre esportes para cães. E nessa, ela é subdividida em oito tipos de esportes que a gente pode praticar com os nossos cães. Então, corrida. Corrida de cachorros, né? Aí tem aqui. Natação para cães. Saúde e diversão. Freestyle. Diversão e exercícios para cães e donos. Frisbee. O esporte canino. Agility para cães. Obstáculos e equipamentos. Game dog. Diversão para cachorro. Schutzhound. Atividade canina. O Schutzhound. Ele é uma... Ele hoje, eu acho que ele está... Ele não é mais chamado como Schutzhound. E ele está sendo mais usado como hipo. O nome é hipo, né? Se eu... Não é muito um esporte que eu pratico. Tenho conhecimento. Já fiz algumas coisas. Mas não é um esporte que eu pratico com os meus cães, tá? O outro esporte. O canicross. E o frisbee. Beleza? Então, são esportes que a gente pode interagir com o nosso cão. Praticar com o nosso cachorro. E dar uma melhor qualidade de vida para eles. Sempre lembrando, galera. O foco total dessas notícias do cão aqui que eu faço para vocês. É sempre isso. Trazer informação para que vocês possam dar sempre uma melhor qualidade de vida para os cães de vocês. E trazer sempre algo melhor. Não simplesmente, ah, vamos pegar uma notícia e resolver alguma coisa. Não. Qualidade de vida é o que muda o jogo. E todos os alunos do Manual do Cão Ideal que entenderam isso e que praticam isso, entendem, ganham com isso. Beleza? Então, hoje eu vou tentar aqui. Eu não sei qual é o tamanho dessas notícias. Eu sempre me pego desprevenido, tá? Eu não leio as notícias antes. Não gosto de fazer isso. Gosto de ler durante as coisas. Durante ao vivão mesmo. Para ficar mais legal. Então, eu vou tentar aqui, nessa live de hoje, que tem a duração de mais ou menos uma hora, fazer umas quatro notícias. Então, corrida, natação, freestyle e o flyball. Que são essas quatro aqui. E depois, para a semana que vem, fica agility, game dog, chuteson, canicross e frisbee. Vamos ver como é que vai sair aqui. Se o negócio for rodar, for mais, for rodar legal, a gente abre aqui. Beleza? Então, vamos começar com corridas de cachorro, tá? E aí, logo, o título, o título de cara deles aqui é o seguinte. Corridas de cachorro e esportes perigosos. Esportes perigosos. Vou fechar aqui que abriu um pop-up. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que tá a galera do YouTube. Fala, Lu. E aí, tudo bom? Flávia. Muito boa tarde para vocês. Sejam todas bem-vindas às nossas lives de quinta-feira. Vamos lá. As corridas de cachorro acontecem há muitos e muitos anos. Originalmente na Inglaterra, onde são populares até hoje. Consiste, basicamente, em uma disputa de velocidade competida por cães, mas, usualmente, por raças dos galgos. Então, ele já começa falando aqui que o título é Corridas de cachorro e esportes perigosos. E aí, embaixo, tem um subtítulo que é Corridas de cachorros podem ser esportes demasiadamente cruéis. Vamos ver o que foi escrito pelo Ricardo. Ricardo Tubaldini aqui. Deixa eu ver se tem a data dessa... Essa data... Não, não tem a data aqui, não. Isso foi escrita pelo Ricardo no site Cachorro Gato. Beleza, nós vamos falar sobre isso aqui agora, tá? A corrida de cachorro acontecem há muitos anos. Originalmente na Inglaterra, onde são populares até hoje. Consiste, basicamente, em uma disputa de velocidade. De acordo com a história local, as corridas de cachorro surgiram por volta de 1776, quando apareceu um clube esportivo na cidade de Norfolk, os sócios desse clube tinham cães greyhounds famosos pela habilidade secular de caça às lebres. Deixavam os cães perseguirem suas presas em locais fechados. Em 1863, uma associação chamada Alta Clube organizou a antecessora das corridas de cães da história. A corrida contou com oito cães participantes que corriam atrás de uma lebre. A partir daí, criou-se o prêmio Walter Lue Coupe, que é mundialmente conhecido até os dias de hoje. Então, galera, vamos lá. Vamos abrir aqui. Esse esporte que foi criado, ele foi criado em cima de um comportamento natural de caça, principalmente dos galgos, que são as raças utilizadas aqui. Nossa, galera, esqueci de uma coisa. Pronto. Principalmente são as raças utilizadas aqui. E essa galera lá em 1776, quando apareceu esse clube aí na cidade de Norfolk, os sócios tinham greyhounds. Então, os greyhounds, se você não conhece, não há pesquisada aí, o que é um greyhound? É um cão, tipo galgo, que tem essa habilidade muito, 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 muito forte, muito extinta dentro do seu... da sua genética, né? Que é a caça por lebres, é uma caça por esses tipos de animais. Então, aí eles criaram uma... fizeram uma associação, que chamava Alta Club, que organizou aí esse campeonato, né? E aí foi ter criado um campeonato que é mundialmente conhecido até os dias de hoje. Beleza? Então, esse foi aí o princípio da parada. Então, geralmente, todo esporte ou toda coisa ligada a um esporte, quando a gente tem um cachorro, ela tem essa parada de estar ligado a um comportamento de caça ou a um perfil específico de algum tipo de raça, sabe? Por quê? Porque aquela raça demonstra um perfil, uma vontade, vamos pegar aqui o que a gente está falando, que é o galgo. O galgo tem uma vontade, tem um biotipo para correr, só que com o processo de trazer esses cães para dentro da nossa casa, eles acabam perdendo esse instinto primitivo, né? Que é o instinto primitivo de caçar. E aí foi criado esses tipos de esporte para levar o cachorro para dentro do instinto primitivo de novo, para ter uma prática de esporte, para ter um gasto de energia e, lógico, não perder a sua qualidade de vida ou, então, o que está geneticamente moldado e colocado dentro desse cachorro aí, tá? Então, vamos lá. E aí tem uma foto aqui bem legal dos cães correndo e tudo mais, né? E aí tem uma continuidade do texto aqui. Os cães da raça Greyhound se tornaram a principal participação das corridas. Isto porque é uma raça muito veloz, um verdadeiro cão esportista. O Greyhound combina agilidade, velocidade e uma poderosa capacidade de se propulsionar-se nos passos durante a corrida, fazendo alcançar um bom percurso. Boa, bem legal. Ah, e aí a gente continua aqui, né? As corridas de cachorro não são legalizadas no Brasil. É um esporte proibido por se tratar de uma prática de apostas. Ah, total. Então, lá no... Onde que é mesmo? Norfolk? Na Inglaterra? É isso? É... Onde tá aqui? Velocidade, corridas, os sócios deste clube... Errados, famosos, não. Isso. Lá em Norfolk, essa parada... A prática de cães de corrida, né? O cães... Corrida de cachorro, ela é uma aposta. Assim como é uma aposta os cavalos de corrida, né? Que é um... E aí não é... Não é... Não é legal aqui a parada. Aí, vamos lá, né? Tem aqui a parte que é a parte da... Da... É... A parte lá do começo que fala sobre o... Corridas de cachorro podem ser esportes demasiadamente cruels. Então, vamos ler aqui essa parte agora que o... Quem foi que você viu? Que o Ricardo escreveu aqui. Vamos lá. O lado cruel das corridas de cachorro. Apesar de parecer um esporte canino inofensivo, até mesmo pela tradição perdurar até hoje, essas corridas têm um lado cruel que acaba sendo ignorado pelos fãs do esporte. Os cães que costumam correr e por motivos variados não possam mais fazê-los são sacrificados anualmente conforme apontam os dados nacional da National Greyhound e Associação. NGA. Aproximadamente 12 mil cães de corridas são sacrificados por ano. Quando já não mais atendem as expectativas que se tem de um cão para disputar a corrida. Então, eu sou total... Tô junto aqui. Eu tô junto com o Ricardo nessa parada aqui. Eu acredito que o esporte é legal, que o cachorro tem que ter esse esporte, principalmente pra esses cães que hoje saíram aí do seu comportamento natural, da sua vida no mato, né? da sua vida dentro aí do seu habitat natural e foram pra dentro de casas, canis, etc. Então, eu acredito muito que esses cachorros têm que viver isso e que essa é uma forma que pode ser usada, né? Que o cachorro pode praticar esse comportamento natural. Mas eu sou muito contra aqui isso que ele tá falando, que eu... Então, tamo junto aqui. Eu e o Ricardo também acredito que não faz sentido você só ter esse cachorro se é pra correr e quando ele não serve mais pra correr você jogar ele fora ou você descartar ele e aí como ele fala aqui vira sacrifício. Também concordo com isso que não faz nenhum sentido que essa parte é muito cruel. Não sabia disso, então por isso que os notícias do cão são muito boas aqui pra gente ter um conteúdo novo, pra gente descobrir algo novo, tá? Vamos lá. Nos Estados Unidos há uma corrente forte que luta pelo fim das corridas de cachorro por conta dos maus tratos que os cães treinados sofrem. A maioria dos estados americanos já aprovaram leis que baniram essas corridas, mas ainda há estados que liberam a prática. Os cães que participam das corridas são criados unicamente com esse objetivo. Passam o tempo todo em gaiolas nas quais mal podem se mexer e recebem esteroides para melhorarem o desempenho. Um cão já não serve mais como competidor quando atinge quatro anos. Às vezes até menos, então é sacrificado. Na Espanha, o costume é matar de forma cruel os cães já inúteis para correr com um tiro de afogamento. Desde os tempos nobres, os cães eram pendurados em estacas e deixadas lá para morrer. Os cães tinham desempenho melhores nas corridas de cachorro ficavam em estacas mais altas. Cara, uma notícia que eu não sabia, eu não imaginava o quanto cruel era essa parada das corridas de cães. Não tinha, não sabia real, depois a gente pode pesquisar mais aqui sobre isso, mas eu não sabia de nada disso que acontecia, que os cães tinham praticamente quatro anos aí, não mais que isso, de vida, porque não ficavam bons. Eu não sabia que eram criados dentro de gaiolas e faz total sentido, né, quando você cria esse cão em busca de uma caça dentro de uma gaiola a hora que você solta, ele está louco para fazer o que ele quer mais fazer. Não sabia dessa crueldade aqui e fiquei um tanto quanto abismado com isso. Vamos ver o que a galera está falando aqui. Fala, Rafa! Estamos juntos, vamos que vamos! Meu amigo, parceiro de domingo, todos os domingos eu faço uma live com ele para a gente falar de... Não, não vou contar para a galera não, Rafa, estamos juntos, só eu e você, mas a gente está criando esse hábito aqui, todo domingo eu e o Rafa, a gente discute aqui algumas coisas, eu e ele, meu parceiro, e quando vocês me veem caminhando no parque lá e eu falo, puta, encontrei um amigo, aí o passeio que era de uma hora virou duas horas, é com esse cara aqui, tá? O Rafa, Rafa, estamos juntos, meu parceiro, é nóis. Bom, aí o Daniel Silva falou assim, eu assisti a última aula, um do dez, e como sempre, são excelentes os seus ensinamentos, estou colocando em prática tudo o que aprendi com você, Dani, valeu, cara, estamos juntos, Cláudia, fala Rafa, aprendendo muito contigo, fala Diplomenal, oi Cláudia, tudo bom, bem-vinda, Tiago, fala Tiagão, o mais errado não são, mas, vamos lá, mas o errado não são como corridas, o que deve ser combatido são os maus tratos que os criadores fazem com esse tipo de coisa, é o mesmo princípio de querer acabar com a criação de cães no Brasil, concordo com você, viu Tiago, cara, eu fiquei um tanto quanto, eu fiquei um tanto quanto abismado com essa parada do esporte, que é levado a um nível tão alto de exigência desses cães, né, eu achei que era uma coisa, na verdade, eu nunca tinha pesquisado sobre isso, foi uma coisa que me deu na cabeça hoje, até falando com a Anne, ela sempre pergunta, que notícia que você vai ler hoje? Aí eu falo, ah, eu tenho umas quatro, cinco, que a galera vai me mandando, até o Tiago que escreveu embaixo de você me mandou umas duas boas, né, uma eu já tinha falado e uma ficou na era que talvez seria que ia rolar hoje, aí eu só que falei pra ela, eu queria alguma coisa ligada a esporte, aí eu encontrei essa, mas eu não sabia sobre isso, sobre esse esporte aqui que, dos cães de corrida, cara, não sabia mesmo, e eu acredito fielmente aqui na mesma coisa que você tá falando, viu Tiagão, Tiago Silva aqui, Tiago, o outro Tiago, né, isso não é esporte, isso é maus tratos, eu também acredito nisso enquanto a gente trata, tudo que eu, tipo assim, que nem manter o meu cachorro confinado durante, sei lá, dez dias dentro de um cubículo pra que quando ele sai, ele saia correndo igual um louco, isso não faz bem, né, isso não faz bem, por mais que, pô, não, não é legal, né, então a gente tem que sempre buscar aí coisas pra gente aprender, tá aqui uma das coisas pra gente aprender. Bom, vamos lá, falamos sobre o lado cruel, vou continuar a notícia aqui, cara, notícia boa, achei que não ia render nada, boa notícia isso aqui, viu, aí tem uma outra coisa aqui que é a parada de corridas, aí vamos entrar no outro segmento sobre corridas de cachorro, né, que é corrida de cães e trenós, então é uma corrida, desculpa, é uma corrida que ocorre, tem uma foto bem bonita aqui de, não sei se Husky ou Malamutes, puxando um trenó e eu já vi isso na National Geographic, né, bem legal isso aqui, mas vamos ler essa matéria aqui que é a continuação, tá, galera? Outro tipo de corridas com cães atualmente é a Seal Dog Race e Editorage, que é basicamente uma corrida de trenós puxados por cães. Os cães correm por cerca de 1.800 quilômetros no gelo numa temperatura de aproximadamente menos 50. As corridas duram dias e o cão fica exposto ao frio que pode congelá-lo até a morte. Tá, vamos lá. As equipes começam com 16 cães e devem terminar a corrida de cachorro com pelo menos 6 cães. O que não apresentam, os que não apresentam bom desempenho bom desempenho no decorrer da disputa ou se machucam, são deixados em pontos de atendimento instalados ao longo do percurso para que sejam levados a um atendimento próprio. Não é bem isso que diz a PETA, P-E-T-A, uma associação protetora dos animais. O PETA afirma que os condutores de trenós teriam de de trenó atiram e afogam os cães que já não lhes servem mais. A verdade é que com ou sem a PETA a corrida ainda continua. Galera, eu não sei se isso daqui é verdade, tá, em relação à PETA, provavelmente deve ter acontecido já em algum momento, né, a gente tem, trata aí com crueldades diariamente, diversos tipos de crueldade, mas uma parada que eu já, que como eu já vi, já, eu vi na National Geographic que essa corrida ainda existe, mas hoje, então, rola a corrida, então vai acontecendo essa corrida aí com os cães de trenó, que vão puxando o trenó, e quando esses cães têm algum problema ou se machucam ou chegam a um, sei lá, ou estão muito cansados ou estão, ou não estão desenvolvendo o trabalho essencial, tem duas opções, tem duas formas que os condutores fazem, que é, uma, você retira o cachorro e ele vai no trenó, então ele vai sendo tracionado, os outros cães vão tracionando esse cão, né, essa é uma das formas, e a outra forma é, tem um carro de apoio, só que, em alguns lugares onde esse trenó passa, esses carros de apoio não conseguem chegar, não conseguem passar, então, foi por isso que foi inventada essa prática de colocar o cachorro no trenó, eu vi isso, se não me engano, no Discovery, no National Geographic, alguma coisa assim, tá, então depois a gente pode também correr atrás disso, vocês aí que estão vendo essa notícia do cão, se vocês encontrarem alguma coisa, já me manda aqui, principalmente no YouTube, que é por onde eu tô conseguindo acompanhar vocês aqui, tá, vamos seguindo aqui, galera, deixa eu ver se rolou alguma coisa aqui, beleza, se vocês tiverem alguma coisa a falar, vamos ver se tem alguma coisa aqui, a galera do Facebook, a galera do Facebook tá bombando aqui, vamos lá, vamos seguir aqui com a galera do YouTube, vamos lá, 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 bom, beleza, aí a próxima matériazinha que tem aqui, dessa mesma matéria é, bota pra correr, tá, que é o seguinte, os melhores, as melhores corridas de cachorro sempre serão as caseiras, já dentro de casa para buscar a bolinha ou o disco que você lançou ou a corrida na rua como exercício de companhia ao dono, também vale lembrar do Agirit, depois a gente vai falar sobre o Agirit também, uma prática esportiva saudável para cães e para donos, submeter o animal, submeter o animal, desculpa galera, submeter, submeter o animal a uma vida degradante, está longe do que todos nós deveríamos proporcionar aos nossos amiguinhos de quatro patas, escolhemos o saudável se for para correr, que seja com a gente de forma segura, isso aqui é uma das práticas as quais eu faço, quem me acompanha aí há muito tempo, na verdade, há bons tempos, bons tempos que eu digo assim, desde que ele chegou, foi uma prática que eu não fazia, eu não era, eu não gostava de correr, eu fazia alguma coisa ligada a bike, alguma coisa do tipo assim, mas eu não gostava de correr, e com a chegada da Scully, eu fui me desenvolvendo aí a correr, e hoje a gente corre, eu e a Scully, a gente tem sempre vários, alguns problemas, né, no meio dessas corridas, que é, elas sempre estão ligadas aos meus joelhos, um rompido ligamento total e o outro parcial, e essa semana passada aí, ganhei duas bolhas bem grandes, então a gente está sem correr por aproximadamente umas, acho que já vai fazer duas semanas já, mas as minhas bolhas estão voltando ao normal, na verdade, elas não são mais bolhas, elas já estão sendo curadas, e eu vou voltar a correr logo, logo, né, mas é isso, e, pô, legal essa parada aqui de correr com cachorro, são as coisas que a galera mais indica, por ser as coisas que a galera mais indica, é uma das coisas que eu faço, e se você não faz, faça com o seu cachorro, ele vai curtir pra caramba, é bem legal, beleza? Bom, vamos continuar aqui, deixa eu ver o que a galera tem, falou aqui sobre essa parada, vamos ver, o Thiagão falou aqui, para ver como todo, como todo dinheiro, gera, pessoas que querem ganhar um qualquer custo, é muito triste, que sempre haja essas notícias de maus tratos, quem paga são os criadores, é, é, cara, eu concordo com você, né, porque, nem sempre, quem está praticando esse esporte de corrida, essa corrida, é um criador que está, que, real, afim de, é, pô, o cara que tem uma paixão pela raça, às vezes é um simples cara que foi lá, está afim de ganhar uma grana, ah, eu vou pegar um cachorro dessa raça aqui, vou botar ele para fazer isso, e vou, e vou ganhar um dinheiro em cima, então faz total sentido, a Flávia falou aqui, gostei, colocaram o nosso cão para correr, um pouco, é, vamos sim, vou fazer, eu faço isso, eu vou voltar a fazer isso mais vezes, né, então vamos lá, agora a segunda notícia aqui que eu falei para vocês é a natação para cachorro, saúde e diversão, conheça esse meio divertido de fazer exercícios, que é a natação para cachorro, todo mundo sabe o quão importante é o exercício diário para o bem-estar e a saúde do cão, essa é uma das teclas que eu vou bater eternamente com todos vocês, sejam vocês meus alunos do Manual do Cão Ideal ou sejam vocês meus simples seguidores que serão ainda meus alunos do Manual do Cão Ideal, gente, isso aqui, ó, vou ler de novo, todo mundo sabe o quão importante é o exercício diário para o bem-estar e a saúde do cão, se liguem sempre nisso, exercício diário para o bem-estar e a saúde do cão, isso não é só para a gente não, isso não é só para o cachorro não, isso é para a gente também e quando a gente tem uma interação com o nosso cão, o exercício dele acaba sendo o nosso exercício, a liberação de hormônio dele acaba sendo a nossa liberação de hormônios bons, nosso, então, além de você praticar o exercício, você tem uma troca muito grande hormonal que é a ocitocina, bom, os passeios pela rua e parque servem não só para cuidar do condicionamento físico do seu cãozinho, mas também o estado mental dele, há alguns casos especiais onde o cão precisa de exercícios de pouco impacto para corrigir problemas físicos, para esses casos existe a natação para cachorro, real, existe isso mesmo, galera, a galera da fisioterapia canina aí indica muito, o gasto de energia para esses cães dentro de uma dentro de uma piscina, eu me lembro de um cachorro, o Saibon, ele estava ficando, foi ficando bem velhinho, bem velhinho, bem velhinho, e aí a Bia, a dona dele, colocou, levou ele para a natação, e aí ele fazia tipo uma esteira, eu não sei se vai falar sobre isso nessa notícia aqui, mas ele fazia tipo uma esteira dentro da água, e pô, ele foi que foi, curtia para caramba, o Saibon, não sei se vocês acompanharam aí todo o processo, etc, tá, bom, mas vamos lá, dor nas articulações, estresse dos músculos, até tratamento de fratura, a natação para cachorro é uma técnica de exercício que só beneficia o cão, por ser uma atividade de baixo impacto, cães que têm tendências a desenvolver a displasia, coxa femoral, ou problemas de coluna, podem usar e abusar da natação, para se exercitar sem correr riscos, aí galera, você que tem um cachorro, que tem uma tendência a ter displasia, pô, entrou um negócio aqui no meio da notícia, não vou conseguir ler ela, no meio da notícia tem um negócio, vocês que tem cães aí, com tendências a displasia, já sabe aí uma coisa para gerar, fazer um fortalecimento muscular no seu cão, para amenizar esse processo de displasia aí do seu cão, óbvio, você tem que falar com o seu veterinário, e se o seu veterinário, se o seu veterinário for, tiver um fisioterapeuta para ele te indicar, melhor ainda, bati o olho aqui, li uma coisa aqui, oi Rafa, você acha que o Shih Tzu consegue correr também, junto com o tutor? Acho, depende do quanto, vamos lá, Shih Tzu, um cachorro de patas curtas, patas pequenas, focinho achatado, depende do quanto, não acha que você vai correr, tipo eu, quais que eu falei, cinco, quatro quilômetros, assim, de boa, você vai matar seu cachorro, então pega bem leve, mas você pode tentar alguma coisa aí, sim, como, sei lá, sei lá, começa bem pouquinho, duzentos metros, cem metros, e muito cuidado, vê como seu cachorro vai sair, como que ele vai ficar, tá, se você achar que teve alguma mudança aí, para com o negócio, porque eles são muito pequenos, talvez uma prática de esportes, tipo a natação, para ele, vai ser mais fácil, tá, então a gente está falando aqui sobre esportes, vamos indicar natação, quem sabe, né, falando sobre a natação, beleza, foi, foi o AP da NAI, é isso? AP da NAI, AP da NAI, AP da NAI, não vou falar o nome aqui na sequência, para não fazer propaganda, tá bom? Mas foi o AP da NAI, tamo junto, já mandou um joinha aqui, beleza, vamos voltar aqui a natação, natação para cães, gente, aqui está no meio, tem uma parada em cima, não vou conseguir ler, vou pular esse parágrafo aqui, tá, o cão também se diverte muito fazendo natação, pois brincadeiras como buscar a bolinha, ou pegar palitos que flutuam, palitos que flutuam, os estimulam a nadar e se divertir, a natação canina também é muito boa para épocas quentes, pois as piscinas ajudam a refrescar e relaxar o cão em um momento de lazer, isso acaba sendo um divertimento para o dono também, e pode nadar junto com o seu cão e brincar, gente, nunca nadei com os meus cães, na verdade eu já, primeiro, a Scully tem um, ela tem um cagacinho, ela tem um pouco de medo de ficar aonde, ela não dá pé, então, aonde ela mais se diverte com a parada de água, é lá quando a gente vai para a represa da casa de um, de uma amiga nossa, de uma amiga e de um amigo, do irmão da Scully, a gente vai lá na represa em Avaré, que ela consegue, tem uma descida assim, aí ela consegue e ela fica até onde dá pé e depois ela volta, ela não se arrisca não a nadar, e isso foi uma falta de estímulo que eu fiz nela, até porque eu não teria isso constantemente, eu até tentei na Tati lá, na Dog Adventure, mas acho que eu não tentei o suficiente, porque real eu não tinha, pô, eu não conseguia levar ela frequentemente para fazer esse treinamento, e foi isso, né, mas, é uma prática legal, tem cachorro que, meu, você pegar um labrador, você pegar um golden doidão lá, meu, eles pulam sozinhos e se divergam sozinhos, né, a Scully não curtiu muito, não. Beleza, vamos lá, é importante treinar o cão para natação, olha lá, galera, diferente do que se imagina, nem todos os cães nascem sabendo nadar, algumas raças como labrador ou golden, são naturalmente mais aptas a lidar com a água, sendo um instinto natural da raça, saber nadar em rios e lagos, mas nem todas têm essa habilidade, Bulldogs, Boxer, Pugs, e todas essas raças de caras amassadas, ou seja, braxefálicos, ou com pernas curtas, aí a galera que eu falei aqui dos pernas curtas, ó, pernas curtas como Basset, encontram mais dificuldades de se relacionar com a piscina, mas tudo é uma questão de treino, galera, tudo é uma questão de treino, tudo é uma questão de condicionamento, tudo é uma questão que pode ser feita com os seus cães, deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui no Facebook, o treinamento do cão deveria ser igual ao nosso, tem que começar andando para depois começar a correr, Thiagão, tem um, o Thiago falou isso aqui no Facebook, e tem um, eu tenho uma, no passeio guiado, no podcast do passeio guiado, tem um dos episódios, um dos capítulos, um, não sei como que a gente vai chamar, que eu falo como que eu comecei a fazer a Scully correr, como que eu ensinei ela a correr, e é basicamente isso, a gente começa caminhando, aí depois a gente evolui para um trotinho, aí depois a gente evolui para uma corrida, e sempre curtinho, sempre pouquinho, para depois eu, ela tem um condicionamento de correr ao lado, não ficar pulando, e entender que aquilo é uma coisa legal, tá, nadar com o cão deve ser bom, deve ser muito bom, o Joca adora água, a Flávia Marques falando aqui, do Joca, que é o cachorro dela, falando nisso, o papo de impacto que saiu ontem, ao meio dia, foi com ela, não sei se vocês viram, a Flávia é um dos meus cases de maior sucesso, e eu não me canso de falar isso, eu admiro muito ela, e ela vai, cara, conseguir botar essa mulher dentro de um avião, ela vai vir para o evento presencial, show de bola, nunca tinha andado de avião, falou que tem medo e tudo mais, não sei se nunca tinha andado, mas ela falou que tem medo e tal, e ela vai vir para o evento presencial, muito feliz por isso, show de bola, vou continuar aqui com a minha notícia, não me perco. Bom, antes de deixar o cãozinho brincar na piscina, é importante guiá-lo, e ver como ele reage à água, alguns cães têm mais aversão à água, do que outros, é normal, ele deve ser bem acostumado, e perder o medo da água, antes de entrar em uma piscina, é, então comecem fazendo essa parada, colocando seus cachorros para nadar, dentro de um balde, se for um cachorro pequeno, dentro de uma bacia grande, que nem com a Scully, eu comecei meio errado, porque ela caiu na piscina lá um dia, e aí ela ficou com medo, na piscina do sítio, mas depois eu fui fazendo a brincadeira com ela, dentro de uma caixa d'água, a gente tem uma caixa d'água lá de 150 litros, acho, e meu, ela se diverte dentro da caixa d'água, então por isso que ela marcou, aonde dá pé eu brinco, aonde não dá pé eu não quero, tá, o exercício na natação com os cachorros, deve principalmente no início, ser acompanhado por um veterinário, ou treinador especializado, pois ele saberá como iniciar o cão na prática, o uso de coletes flutuantes, é o início, desculpa, o uso de coletes flutuantes, no início é normal, para o cão aprender como mover as pernas, e respirar com o focinho para cima, sem se confundir, com o tempo, a boia é retirada, e o cão saberá nadar sozinho, sem problemas, e sem precisar de acompanhamento, show de bola, isso mesmo, os veterinários indicam que o cão, que nunca nadou, seja iniciado em uma piscina pequena, e rasa, como aquelas piscinas de plástico de criança, só lá, eu falei da caixa d'água, aquelas piscinas de plástico de criança, tem a mesma pegada, mais seguros, a princípio, nessas piscinas, e com o tempo, poderão ser gradativamente introduzidos, a piscinas mais fundas e maiores, outra coisa importante, é ensinar o cão, a sair sozinho da piscina, isso é muito importante mesmo, porque se o cachorro não sabe sair da piscina, ele fica lá nadando até morrer, porque ele cansa, e o recomendável, é que você, se a sua piscina, não tem uma saída assim, que o cachorro consiga sair andando normal, que ela tem uma plataforma, então no mercado livre, sempre, no mercado livre tem uma plataforma, que se chama Salva Dog, um negócio assim, que ela fica dentro da água, e o cachorro vai lá, tum, e sai, ou então você faz uns degraus, degraus? Acho que é assim que fala, você faz uns degraus, para que ele possa sair, ensinar o cão nadar, é importante, é um animalzinho, pois em uma situação, peraí, me perdi, galera, não se afogar, fazer o cão, independente da natação, e principalmente, se sentir livre, mostrar, dentro da piscina, ensinar o cão, a nadar é importante, e útil, tanto para o dono, quanto para o animalzinho, pois, em situação de necessidade, ele saberá o que fazer, a natação para cachorro, é uma opção diferente, e divertida, que ajuda o cão, a sair do estresse, e não criar, na rotina dos mesmos, e não cair, e na rotina dos mesmos passeios, nos mesmos lugares, isso é outra coisa, que eu falo, no passeio guiado, nos podcasts, que eu solto, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, sem falar, que o dono, acaba saindo, da sua própria rotina, e se aproximando mais, do seu cão, e praticando natação, junto com ele, beleza, essa foi aqui, a segunda notícia, falando sobre a natação, vamos ver o que vocês, tem a falar aqui, galera do YouTube, aqui, é, então, a Flávia mandou uma mensagem aqui, que é melhor a caixa d'água, do que a piscina, piscina de cachorro, pode furar, com o dente, ou com a unha, pode mesmo, real, deixa eu ver aqui, alguma coisa, Cauê, e aí, Cauê, beleza, o que fazer, com o Gurdog, quando sai na rua, arrasta a gente, gente, essa notícia do cão, não é uma parada, de responder perguntas, me desculpem, vamos lá, oi, boa tarde, a Marielle, aqui no Facebook, falou assim, eu não concordo com nada, que seja para maltratar os animais, tamo junto, Mari, também não concordo, sou totalmente contra, tudo que seja para maus tratos, apareceu aqui, é isso que eu queria saber, apareceu aqui, uma pessoa escreveu, é isso que eu queria saber, boa tarde, Cauê, tá, a minha cadena, ficou, de vezão, duas partes, após perder, agora, um pouco, demonstra mais ânimo, e reação comigo, beleza, vamos seguindo aqui, com a notícia, não sei, ó, falta, vamos seguir aqui, então vamos seguir aqui, eu acredito que essa daqui, vai ser a terceira, eu não vou conseguir fazer as quatro, vou conseguir fazer três notícias para vocês, deixa eu ver aqui, aqui, bom, canine freestyle, diversão e exercícios para cães e donos, cada vez mais popular em todo o mundo, canine freestyle ganha, adeptos no Brasil, desconhecido por boa parte da população em geral, e até pelos apaixonados por pets, o canine freestyle ganha cada vez mais fãs e aptos no Brasil, tido como uma ótima maneira de exercitar, divertir, adestrar os cães, esse esporte já conta com uma variedade de associações e competições internacionais, onde os pets e seus donos apresentam as mais diversas coreografias, e truques ao som do tipo de ritmo, olha que louco, bem legal isso, passos conhecidos e celebrados no mundo da música pop, também fazem parte dos shows, de canine freestyle, e neste tipo de evento, é possível presenciar cenas raras e divertidas, que inclui até mesmo os cães, performando os famosos moonwalk do Michael Jackson, tendo a imprevisibilidade como uma das suas maiores vantagens, as apresentações que ocorrem neste tipo de atividade nunca são iguais, proporcionando uma sensação de novidade constante para quem ocupa o lugar do espectador. Fundada em 1995, o freestyle é tida como a instituição, chama Canine Freestyle Federation, é tida como a instituição mais conhecida e respeitada desse esporte para animais, sendo responsável pelo desenvolvimento e regras específicas de avaliação, suporte, divulgação e estrutura das competições promovidas nos Estados Unidos. Galera, não sei se vocês já viram alguma matéria aí, ou vocês já devem ter visto já, alguma coisa do tipo do canine freestyle, tipo a moça, tem um vídeo que é uma moça dando cambalhota, o cachorro da cambalhota junto, aí ela gira, o cachorro gira junto, tem muita gente, tem muitos desses vídeos que rolam na internet aí, de canine freestyle, bem legais, né? Que é uma prática aí, se você quiser fazer com o seu dog, tá aí disponível só fazer só, né? Busca alguém aí, um especialista para fazer essa parada, e vai lá se divertir com o seu cachorro, além de você interagir com o seu cão, treinar, você vai gerar um gasto de energia físico e mental nele, vai ser bem legal. Bom, o Musical Dog Sport Association, criado em 2005, também tem o freestyle canino, como principal tema de incentivo apoiado, apoiando a criação de apresentações artísticas e musicais, por meio do trabalho em equipe entre cão e proprietário. No Brasil, já é possível encontrar centros de treinamentos, que também contam com aulas de adestramento específico, para os cães que desejam entrar no mundo da dança canina. No entanto, ainda não é realizado nenhum tipo de competição oficial do esporte por aqui. Apenas alguns clubes e federações envolvidas com atividade de animais, promovem apresentações e embates não oficiais do estilo no Brasil. Sendo que as competições de agility são as mais populares entre os esportes praticados por pets no país. Então, o agility ainda prospera aqui no Brasil, ainda é um dos esportes mais praticados com cães, mas esse aqui, o canino freestyle, é bem legal, viu gente? Bem louco mesmo, né? Ah, e tem vários australians fazendo, tem vira-latinhas, tem vários tipos de cães, né? Mas isso não significa que a atividade não tenha o seu valor. A prática do freestyle com o seu cão é, independente de prêmios e concorrência, uma ótima oportunidade para aumentar tanto a sua interação com o seu animal, como a obediência do seu pet. Qualquer tipo de raça de cachorro pode praticar o freestyle. E se a desculpa do dono, do dono, do pet, para evitar a atividade é não saber dançar, cai por terra. Já que não é preciso ser nenhum pé de valsa para participar. Bastando apenas que o cão saiba responder adequadamente uma série de comandos básicos para iniciar uma diversão no esporte. Ó, deve ser muito louco isso, dá até para fazer em casa, né? Tipo um basicão assim, você botar uma música e você dá dois giros, o cachorro dá dois giros, né? Já fez um freestyle lá com o seu cachorro. Conheça nesse artigo um pouco mais sobre esse esporte animado para animais e humanos. E prepare uma área espaçosa para iniciar os treinos com o seu pet. Show de bola, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver se a galera está falando alguma coisa aqui. Vamos lá, vamos que vamos, vou seguir aqui. Ih, me perdi, peraí. Tá. Conforme já relatamos acima, o freestyle é o esporte que junta pets e seres humanos em uma apresentação de dança e sincronia. Criada no fim da década de 80, a atividade tem os seus primeiros registros em países da Europa e da América do Norte. Começando a ganhar mais popularidade na América do Sul e no Brasil ao longo das últimas décadas. Pensando neste conceito, muitos podem imaginar uma grande dificuldade ou certo desconforto para o cachorro envolvido em competições do estilo. No entanto, nenhuma das teorias negativas citadas acima se aproxima da realidade. E tanto os cães como os seus donos podem se divertir e aprender muito com a prática de esportes, que também ajuda a manter a saúde em dia, já que requer bastante movimento e agilidade. Estilo livre para cães. Na tradução literal, o canine freestyle pode fazer parte da vida de cães de qualquer raça e idade, contanto que esteja em boas condições de saúde. E basta que o pet tenha a capacidade de seguir instruções simples para que o treinamento das coreografias possam ser iniciados. A obediência do cão que irá participar do esporte é uma palavra-chave para uma boa performance, já que as apresentações consistem em donos e pets dando diferentes comandos aos cachorros ao som e ritmos variados, formando uma coreografia definida e sincronizada. Cara, olha que louco. Você junta música, que é uma coisa que todo mundo gosta, não tem quem não goste. Ah, eu não gosto de música. Não, mentira. Você gosta de alguma música. Sei lá. Ah, você pode não gostar de funk, você pode não gostar de rock, você pode não gostar de samba, mas de algum tipo de música você gosta. Aí você está aqui, você gosta de cachorro. Pô, beleza. Pum. Aí você tem que interagir com o seu cão. Então você junta a música com o seu dog, faz um adestramento básico, porque o seu cachorro tem que saber o básico do básico, pelo menos, e aí depois você ingressa no freestyle e vai lá. E, cara, você não precisa competir com ninguém. Você pode fazer um treino dentro da sua casa, competir com você mesmo. Tipo, ó, vamos montar uma música, vamos dançar a música inteira. Sei lá, a música tem dois minutos. No primeiro dia você vai fazer uma sequência de duas voltas. No terceiro dia, quatro voltas. No quinto dia, seis voltas. No oitavo dia... Daqui a pouco você está dançando a música inteira de dois minutos. Então é uma atividade bem legal. Aí vou começar a indicar para os meus alunos aí que querem e precisam dar um gasto de energia físico e mental para os seus cães. Conforme expulsemos, ter um pet adestrado e obediente é o primeiro passo para entrar nesse mundo. Mas muito se engana mas muito se engana quem acha que apesar de dar comandos é o suficiente para competir no esporte e o treino é necessário para que se atinjam níveis de atividade, níveis satisfatórios de apresentação. Gente, tudo precisa de treino e condicionamento. Deixa eu ver aqui o que a galera está falando. Seguimos aqui no Kanini Freestyle. Para provar isso, basta citar que em muitos casos as duplas que participam das competições internacionais de freestyle podem chegar a ensinar coreografias específicas por até seis ou oito meses. Alinhando tantos passos do pet e do dono como de ambos no ritmo da música escolhida. Então, ó, se você pegar uma música você consegue treinar seu cachorro durante seis ou oito meses para fazer a parada. Então é uma coisa que você... Tudo bem, você vai encher o saco dessa música aí, né? Não tem problema. Mas o seu cachorro você nunca vai encher o saco dele. Então vai ser sempre uma atividade bem legal de fazer. Embora a maioria dos envolvidos com a prática tenham sequências e movimentos específicos a serem decorados como parte do processo de treinamento, uma parcela significativa dos adeptos ainda defende que a improvisação durante os shows podem ser mais divertidas que as muito ensinadas. E prezam pelas performances onde tudo é feito na hora e sem ensaios prévios. Ó que louco! Então, você pode criar uma sequência mas se você fizer fora da sequência o negócio rola mais legal. Show de bola isso aqui, hein? Freestyle? Será que eu vou me arriscar aqui um dia no freestyle? Não sei, hein? Pode ser. Será que eu me dou conta? Vamos tentar um dia, né? Sei lá, a gente tem que passar por tudo fazer de tudo, eu acho, né? Não adianta a gente ficar preso numa coisa só. Como a quantidade de competições do esporte no país ainda é pequena, os brasileiros interessados na atividade podem praticar o freestyle canino tendo como lazer e diversão com os principais objetivos. Portanto, basta escolher o seu ritmo preferido e começar a dançar. Critérios de avaliação do canino e freestyle. Acho que isso aqui não faz muito sentido pra gente ler. Ah, aqui faz sentido. Como treinar o freestyle? Assim como qualquer outro tipo de adestramento, o uso de petiscos e recompensa deve fazer parte do treinamento de cães para o freestyle. Entre os adeptos do esporte, o clicker também é tido como acessório indispensável, já que por meio dele é possível passar os comandos para o patch de maneira mais rápida e prática. O clicker é essencial pra tudo. comportamento, adestramento, faro, freestyle, você quer botar na natação, põe o, bota clicker também na parada. Conforme citado anteriormente, a noção básica de obediência e entendimento é essencial para que o cachorro possa aprender as coreografias e movimentos que compõem uma apresentação de freestyle. Portanto, comandos para ações como sentar, deitar, rolar, pular e acompanhar devem ser previamente ensinados ao seu patch para que seja possível treiná-lo para apresentações mais elaboradas. Uma boa pedida para iniciar o processo pode ser a contratação de um adestrador, já que seja familiarizado com o esporte, pois ele pode mostrar a base dos movimentos mais conhecidos e de destaques para que uma coreografia seja composta. Ensinar os cães a acompanhar o dono por ambos os lados e girar são alguns dos passos mais importantes para iniciantes do freestyle. Com isso, já é possível começar a treinar os primeiros passos de dança dentro da dança escolhida. Então, quem fez o Manual do Cão Ideal já consegue começar a dançar com o cachorro. Então, vai ser o desafio da galera do grupo do Facebook do Manual do Cão Ideal os primeiros passos dançando freestyle com o cachorro. Eu vou fazer aqui com a Scully e vou incentivar a galera do Manual do Cão Ideal a fazer também. Tamo junto. Uma boa pedida, tá. O truque de tranças onde o animal passa diversas vezes pelo meio das pernas de seu dono é outro bastante popular e frequente nas competições do estilo sendo possível ainda ensinar diferentes técnicas para que o seu cão possa realizar todo tipo de movimento de acordo com o ritmo da música escolhida. não havendo limites de idade para a prática do esporte os filhotes com mais de dois meses de vida já podem começar a treinar os passinhos que podem ser acompanhados pelos variados estilos de música incluindo salsa merengue rock pop entre outros. galera eu acho que é isso vou encerrando por aqui nós fizemos três em um então tema esporte para cães corridas natação e freestyle semana que vem nós vamos de mais três fly ball agility game dog e na outra semana nós matamos com chuteson canicross e frisbee tá muito louco lembrando a maior interação que eu consigo fazer é sim com então mas aqui a Flávia está falando que é péssima dançarina mas o que eles estão falando aqui é que você não precisa ser um dançarino você tem que seguir os passos e fazer junto com o seu cachorro então não precisa saber dançar eu sou também horrível na dança então lembrando que onde eu interajo mais com a galera onde eu consigo mais interagir são com os alunos é com a galera do do youtube tá vocês aqui do instagram muito obrigado pela presença de vocês vocês aqui do facebook muito obrigado pela presença de vocês nos vemos na próxima quinta-feira às 15 horas hoje youtube também viu galera tamo junto hoje às 21 horas mais um mais um todos os dias né todos os dias às 21 horas eu solto pra vocês uma pílula amanhã de manhã tem uma live do dog challenge né e seguindo aí a nossa semana cheia de conteúdo pra vocês se vocês ainda não estão participando da semana do comportamento canino recomendo muito vou deixar aqui o link pra vocês se inscreverem a segunda aula já rolou ontem e amanhã a terceira aula só lembrando que só lembrando que as aulas vão ficar disponíveis somente até domingo se você tá vendo isso daqui depois de domingo dia 6 você perdeu a oportunidade de participar da semana do comportamento canino beleza galera então é isso eu fico por aqui e a gente se vê na próxima quinta-feira às 15 horas no próximo notícia do cão então fui tchau tchau